Jennifer, Jennifer, acorda, não tô de brincadeira hoje O que? Vamos Jennifer, você tá cansada, você tem apenas 5 minutos Cadê minhas irmãs? É sério que eu preciso falar? Se você não quiser, tá, eu vou falar Elas estão na casinha que eu comprei pra elas Pronto, falei, vai tomar seu banho E tá, né Tchau Tchau, Belinha Eu sei que tô atrasada, mas Tô só comidinha Deixa eu levar no celular Vou dizer, vai Jennifer, entra logo no celular, tá bom Pronto, filha, pode descer Obrigada, mãe, pela carona, de nada Tenho um bom dia de aula Tenho um bom dia pra você Ai, como eu amo minha filha Na escola? Ah, tem certeza que essa menina que você tá falando vai vir? Claro que ela vai vir, a gente é amigos Não sei não Tom, para Tá, tá, já parei Jennifer Jennifer Ah, quem é esse? Oi, eu sou o Tom Vê se eu leve aqui Se alguém me mudei É a mesma história dele Ah, eu não sou irmão dele, tá Ei, não, é meu irmão Ah, oi Meu nome é Jennifer Prazer em conhecer O prazer é todo meu Jennifer Vem, tá Alunos, todos olhem aqui já Ah, eu sou o Tom Bom, Alanos Hoje eu queria avisar que vai ter um baile Ótimo Então você tem que ser os pares Ou quem não quiser Não precisa Tá? Que vai ser amanhã Obrigada Obrigada Então, Jennifer, como você vai dançar? Olha, cada vez de um Eu primeiro Não, eu primeiro Eu, eu Eu escolho Vai ser você Depois você, tá? Tá E aí? E aí? Ótimo, assim, sem briga Jennifer, eu queria te falar uma coisa Pode falar, Carol Hoje você queria ficar Hoje sim Tem que preparar em dupla Então, você quer fazer comigo? Hum, eu quero A gente pode continuar lá na minha casa Hum, claro Da outra vez Pode ser na minha? Pode Vamos lá na minha casa Então, Carol Então, Carol, vamos pra casa? Vamos Eu vou ligar pra minha mãe Alô, mãe Posso ir fazer o trabalho em dupla Na casa da minha amiga? Sim, filha Pode Ela deixou ótimo Jennifer A gente quer trazer pra você Tá, foi muito legal de conhecer Eu levo essa mochila Bom, essa minha casa Gostou? Amei, amiga Vamos entrar Vamos entrar Vamos Mas vamos Deixa eu ir no banheiro rapidinho Ótimo, vamos trabalhar com o quarto Vamos Mãe Sim, querida Ai, quem é você? Essa é minha amiga da escola A Jennifer Oi, a gente vai fazer trabalho É A senhora deixa? Claro Meninas, eu vou ao supermercado Ótimo O nosso trabalho Era sobre esses animais Certo? E daí você vai ter que escolher um animal para fazer E qual você vai querer ser? O cachorro Ótimo Eu vou ser Ai O gato Hum, legal E outra coisa Você vai ter que fazer Uma cidade de cachorro Eu vou ter que fazer uma cidade de gato E todo mundo E Quem escolheu o grupo E de ser o grupo dos animais Vai ter que Não Todo mundo vai ter que escolher um animal Então você é cachorro Eu sou gato E os outros Vai ver Mas A gente já falou Para a professora A diretora E a diretora E a professora marcou E a professora marcou as papiazinhas Quem vai ser Então tem erro É Então vamos fazer o trabalho Tá Eu vou fazer o de gato Quer dizer O de cachorro Eu vou fazer o de gato Bom Amiga Esse tio meu Eu não queria fazer uma cidade Então eu só fiz esse gato De massinha E eu fiz essa cachorrinha Igualzinho Minha irmãzinha Eu não sabia que você tinha irmã É Eu tenho sim Am Ok Então eu vou deixar aqui Lembrando que elas não podem secar Elas não podem levar tombos Agora o que a gente pode fazer? Não sei Eu já volto Eu vou olhar um pouquinho Lá varando Para ver se minha mãe está voltando Ótimo Minha mãe está quase voltando Oi Vejo que fizeram o trabalho Sim Sim Ótimo Ok Podem passar a noite aqui Se você quiser Tá menininho Ok Mais tarde Olha Eu vou precisar ir embora Porque Am Am Minha mãe não gosta Que dorme na casa dos dois Tá bom Eu só vou lavar Eu só vou tomar banho Tchau Tchau amiga Tchau Bom Já secou bastante Então eu não posso colocar na mochila Tchau 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 Oi. Obrigada.